Leandro, um jogo contra o Cuiabá, um jogo fora de casa, vocês vêm de uma vitória boa contra o Londrina, então esse jogo é importante para manter essa sequência até entrar no G4. Verdade, é um jogo muito difícil, e sabemos que o time deles é de muita qualidade, e viemos para cá para conseguir o estado, que é os três pontos, para a gente se manter ali na parte de cima e entrar no G4. A equipe tem uma campanha muito boa fora de casa, tem 14 pontos conquistados, junto com o Cuiabá, e também é muito bom fora de casa. Por que se deve fazer essa campanha tão boa como visitante? É o trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem buscando dentro de casa também, só que alguns jogos, infelizmente, a gente não vem tendo esse resultado positivo, e a gente procura sair fora de casa para a gente conseguir manter esses resultados de vitória. Então amanhã você pode esperar o Botafogo buscando uma vitória, não só pontos. Verdade, a gente veio para cá para conseguir, para tentar alcançar esse objetivo que é os três pontos, para a gente se manter no topo da tabela. Por que você falasse desse momento agora, na zaga, junto com o Luiz Otávio, vocês começaram a temporada e vocês estão se firmando agora nessa dupla de zaga? Verdade, mas não só eu, ele, tem um Didi também de alta qualidade, um Nairo, clima que não veio, ambos os jogadores estão tendo essa oportunidade de jogar ali na parte defensiva para fazer um ótimo trabalho e ajudar o Botafogo. Entendi, isso é... O Anderson Maria tem algumas dúvidas ali na equipe para jogar contra o Cuiabá, mas vocês, jogadores, não tem muito isso, quem vai jogar, quem não vai, o importante é estar ali e fazer o melhor cada um. Verdade, porque nem eu falei aqui, não só ali na parte defensiva, mas os jogadores suplentes que vêm entrando, vêm ajudando o Botafogo a conseguir esse resultado. Jogadores que foram entrar vão dar o máximo de si para a gente conseguir o resultado positivo. O que você conhece do Cuiabá? A equipe é um pouco veloz ali na frente, você tem algum jogador, assim, destaque, você sabe que pode dar um trabalho para vocês ali na defesa? Nada, é, o time, o time todo deles são de alta qualidade, foi o que eu falei também aqui no começo, a gente tem que entrar ligado o tempo todo para a gente conseguir o que a gente vai buscar. Vamos lá, aproveitando o desgaste do Botafogo, o Botafogo jogou na terça-feira, o Cuiabá não jogou, teve o W.O. Como se preparar para esse jogo de amanhã? É, mais mentalmente, né, é mais mentalmente. Claro que o corpo da gente está cansado, muito cansado, a gente tem que fazer um trabalho que o professor vai pedir para a gente aqui hoje e recuperar para esse jogo dar tudo certo.